Nossa liberdade vale tudo, não dá pra esperar O sol que tudo sente quando toca o seu coração E vem o melhor dos mundos pra nós Manda ir em frente, junta sua tribo Segue o vento, sem olhar pra trás Os becos da cidade sentem falta de justiça Pão e amor Gente que precisa viver Junta sua tribo, nossa liberdade Vale tudo, não dá pra esperar O sol que tudo sente, ilumina o mundo Chama a gente pra fazer valer a nossa vida Gente que trabalha, segue o frente Joga sua força na corrente Luta pra viver Joga sua força na corrente De onde vim, pra onde fui? Quando partir ou se voltarei Porque essa pressa toda Para não chegar Tenho distâncias que acumulei E empresto a quem se aproximar O som do mar ao fundo avisa Vai chegar Entre as paisagens que encontrei lá Uma delas guardo pra te dar Perdi os meus papéis Perdi os meus papéis O meu sotaque e a minha voz Perdi o passaporte No parque das nações Ou cada uma me perdeu Por outra e outra e outro igual Desexilado eu sou Minha própria capital De onde vim, pra onde fui? Quando partir ou se voltarei Porque essa pressa toda Para não chegar Tenho distâncias que acumulei E empresto a quem se aproximar O som do mar ao fundo avisa Vai chegar Entre as paisagens que encontrei lá Uma delas guardo pra te dar Perdi os meus papéis O meu sotaque e a minha voz Perdi o passaporte Perdi o passaporte No parque das nações Ou cada uma me perdeu Por outra e outra e outro igual Desexilado eu sou Minha própria capital Perdi os meus papéis O meu sotaque e a minha voz Perdi o passaporte Perdi o passaporte Perdi o passaporte No parque das nações Ou cada uma me perdeu Por outra e outra e outro igual Desexilado eu sou Minha própria capital Me diz Por que brigando E destruímos E destruímos O que há de lindo E o que sonhamos Que é tão bonito Parece um rastro Do impossível Do impossível Num mundo chato Talvez com o tempo Nos dediquemos Ao exercício Do esquecimento Pois as palavras Que nos dizemos Naquele instante Nos fez mais fracos O amor é um sonho Uma poeira Que se espraia Se não guardamos Com muito zelo A sua cura Por isso digo Te amo Por isso peço perdão 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 Botas para os dias de chuva Óculos para os dias de sol Para perto Para longe Lápis, cadernetas, jornais e nada mais Faltam imãs na geladeira, um tapete no corredor Roupas claras e escuras, lisas estampadas organizadas Por cor, parece pouco Mas por que parece pouco? Vestir a própria pele cai tão bem E a dos outros também Caixas da mudança passada Potes de infinitos formatos Dos grandes, dos pequenos Tantas tampas de tempo é Nenhuma dá Troco as contas para obter Por cantos onde eu posso habitar Cair dentro, jogar fora Álbums, microondas, patins, aspirador Mas por que parece muito? Fazer do nosso corpo o melhor do ar E deixar-se visitar E deixar-se visitar Cancelaram o nosso futuro Como se o escuro Iluminar-se até deixar tudo confuso Nos impedindo de atravessar o muro Viver a nova era A paz na terra O fim da espera Primavera Festa, etc Senhores da guerra Mais quanto tempo até rifar a biosfera Criar a bala que atinge uma ideia Vender o sol, a lua e as estrelas Os olhos, a pele e os ossos do planeta E assim, quando escorrer o último grão fino de areia Dentro do claro vidro da ampulheta E não restar mais gente, mar ou borboleta Quem vai dar forma e alma a esta esfera? Quem mais sonha? Quem mais sonha? Cancelaram o nosso futuro Que absurdo tudo Vigilado pelo computador Eu me pergunto Se a solidão vai engolir toda a cidade Na sedução por uma vida de vaidades A pós-verdade A ilusão de liberdade O fim da sociedade Eu me pergunto Sobre a velocidade Da produção intensa de novidade Que acumulamos meio sem saber se cabe Até que acabe O que desabe a gravidade O mundo vai se despedir de nós? Quantos de nós E somos nós muitos Que não cabemos dentro desta Humanidade? Quem mais sonha? O sonho Então eu penso Melhor sonhar o impossível Estar aberto para o incrível No mínimo o intangível É preciso ter paciência Meu amigo, minha amiga Pra emancipar a consciência Persiga Experimentar ser diferente no presente Mergulhar no abismo E sair vivo e potente Por isso eu digo e repito Melhor sonhar o impossível Saber que sempre enfrentaremos A dor terrível De lidar com o fim A ideia do fim da vida Mas há de haver a saída Se a nossa guia For permitir curar toda ferida E existirmos A que será que se destina Se não Pra realizar Aquilo que se imagina Putola A onion A digestive A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 NOVAS CONSTELAÇÕES VÃO FUGIR DE NÓS ATÉ VIRAR OUTRA GALÁXIA OUTRAS ESTRELAS QUE AINDA VÃO BRILHAR ATÉ CRIAR A MARÉ QUE IRÁ CRIAR A NOVA ESTAÇÃO OUTROS PLANETAS OUTROS QUINTÁIS NOVA CIVILIZAÇÃO IRÃO NOS SALVAR JOGAR ESTE MUNDO EM OUTRA DIMENSÃO ATÉ MUDAR O HORIZONTE ATÉ LEVAR O SOL DAQUI LEVE MEU SOL LEVE MEU SOL MEU CALOR LEVE MEUS OLHOS MINHA CARNE POR FAVOR QUEM É QUE ME VÊ EU MESMO VIVEREI NO DIA EM QUE EU RENASCER EU SEREI UM REI OU SEREI NINGUÉM QUEM É QUE VAI ME DIZER CRIAREI NAÇÕES HOMENS OU HERÕES UM TEMPO PRA SE PERDER O QUE EU NÃO FIZ E O QUE AINHEI DE FAZER SE HOJE O MUNDO ACABAR UM GRANDE CLARÃO UM GRANDE CLARÃO COR DE HIBISCO EU QUER ESTAR EU QUER ESTAR AO SEU LADO TRANSANDO SOB O CASO SE HOJE O MUNDO SE HOJE O MUNDO DESABAR ENQUANTO AINDA BRILLAM FAÍSCAS EU QUEREM EU QUERO VER SEU SORRISO ME PROTEGER ME PROTEGER NO ABISMO NO FIM O QUE RESTAR DESSA VIDA É O NOSSO AMOR O IMENSO EM NÓS O INCESSIVEL SIM TUDO É O NOSSO AMOR POS QUANDO EU TE BEIJO O MEU DESEJO FAZ QUERER PARAR O TEMPO O TEMPO ODE TUDO ACABAR SE O DE O MUNDO ACABAR E O SAL DESPINCAR NO PRECIPÍCIO EU QUERO PARTIR NOS TEUS BRAÇOS ADORMECER NO ESPAÇO SE HOJE O MUNDO DESABAR CONFORME PREVIU CONFORME PREVIU OS CIENTISTAS EU QUERO ACHAR QUE A VIDA FOI SEMPTÃO BONITA NO FIM O QUE RESTA DESSA VIDA É O NOSSO AMOR O IMENSO EM NÓS O INCESSIVEL SIM TUDO É O NOSSO AMOR POIS QUANDO EU TE BEIJO O MEU DESEJO FAZ QUERER PARAR O TEMPO O TEMPO ODE TUDO ACABAR O TEMPO O TEMPO FALHO SO SEI QUE TEM OS PÉS NO CHÃO E OS DESEJOS DE UM LEÃO MAS SE OS DESEJOS VIRÃO ILUSÃO NÃO ME IMPORTO NÃO SOU UM PAVÃO MUITO MENOS UM CÃO Aladrar nessa escuridão Com o seu coração Responder se as rimas sempre emão Toda liberdade é um sim Um sim ao não que insiste em vir Tudo que aprisiona o ser Todo esforço de prender Trancar, fiar, atardeter O voo lindo de um gavião Faz nascer o camaleão Só sei que tem os pés no chão E os desejos de um leão Mas se os desejos viram ilusão Não me importo, não sou um pavão Muito menos um cão Aladrar nessa escuridão Como se o coração Responder se as rimas sempre emão Toda liberdade é um sim Um sim ao não que insiste em vir Tudo que aprisiona o ser Todo esforço de prender Trancar, fiar, atardeter O voo lindo de um gavião Faz nascer o camaleão Amanhã Amanhã vai ter um pouco mais de hoje Como ontem Como ontem Já vai ter um pouco mais de hoje Já vai ser muito mais do que nós três A ver passar os anos Passar os novos modos para ser humanos Deixar pra trás O que é demais Aliás O que é capaz De dar Para que haja E haverá Amanhã 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 Vai ter um pouco mais de hoje Como ontem Teve um pouco menos que depois De nós dois Que foi um pouco mais de um mês Num instante Num instante Já vai ser muito mais do que nós três A ver passar os anos Passar os novos modos para ser humanos Deixar pra trás Deixar pra trás O que é demais Aliás O que é capaz De dar Para que haja E haverá E haverá Amanhã As if forever wasn't long enough Or If our embrace wasn't strong enough They know we know That it can't last forever Tomorrow Tomorrow We will move With righteousness Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh